Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, bem-vindo mais um canal a mais produções, então Ó, a tarde separou uma vireta pra nós, e antes de tudo se inscreve em compartilhar nossos vídeos Olha aí mãe, olha aí ó, olha o cara no Riarruda, olha Olha o cara no Riarruda mãe, olha aí você vê Foi roubar o celular da mulher, caiu no Riarruda, eles vão tentando pegar ele Olha aí você vê Olha aí você vê Olha aí você vê mano Olha o tanto de viatura Olha Olha você vê É uma pessoa aqui dentro E aí galera ó Aqui em frente a roupa aqui ó, o cara Descer na correnteza, as polícia tá tudo lá na frente ó E tá vindo ainda Ó E tá boiando 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 Obrigado.